Forneces meu alimento, devolvo-te o excremento, cuspe-te piso, corto tuas veias e bebo teu sangue, arranco teus membros, visto-te com roupas impermeáveis, impedindo que te banhes e respires, mas suportas calada, porque sabes que um dia rendermiei a teus pés, vestindo o que te arranquei, para que me engulas, então serei pó, e como pó sentirei o que sentes. Obrigado.